Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer uma amostra, tá? De um colete que minha irmã passou pra mim, tá bom? É, bom, eu vou usar duas agulhas aqui, tá? Essa daqui é de 2 milímetros, para fazer a correntinha, tá? Depois eu vou trabalhar com essa de 1,75, tá bom? Essas correntinhas aqui, logo no início, precisa ser bem larguinhas. Por isso mesmo que eu estou usando uma agulha maior. Então, esse ponto, ele é múltiplo de 16, mais 1, ok? E eu vou fazer as correntinhas larguinhas, assim, tá? Então, é só vocês repetirem, 16, mais 16, mais 16, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui, para começar, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta correntinha, 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E essas correntinhas, eu faço larguinhas, tá? Então, aqui eu vou pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui na oitava correntinha, 1 ponto alto. 2 correntinhas e 1 ponto alto nesse mesmo lugar. Formando assim, o ponto B. Então, agora, é só repetir. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui na oitava correntinha, 1 ponto alto, 2 correntinhas e 1 ponto alto nesse mesmo lugar. Então, agora, é só repetir até o final. Então, aqui, para terminar, passo 1 ponto alto, 1 correntinha e aqui, novamente, mais 1 ponto alto. Ok? A segunda carreira, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar aqui dentro desse espaço, 1 ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui dentro do ponto B, eu vou repetir. 1 ponto alto, 2 correntinhas e 1 ponto alto. Nessa segunda carreira, eu vou repetir essa primeira, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 2 correntinhas dentro do ponto B, novamente, 1 ponto B, 1 ponto alto, 2 correntinhas e 1 ponto alto. Então, aqui, para terminar, eu venho aqui nesse espaço, 1 ponto alto, 1 correntinha. Aqui, eu conto de baixo para cima, 1, 2, aqui na terceira correntinha, 1 ponto alto. Então, agora, eu vou fazer a carreira número 3. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar aqui nesse espaço, 1 ponto alto, 1 correntinha e, novamente, mais 1 ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, aqui dentro do ponto B, eu vou repetir, 1 ponto B, 1 ponto alto, 2 correntinhas e 1 ponto alto. Ok? 1, 2, 3 correntinhas, aqui no ponto B, 1 ponto alto, 1 correntinha, 1 ponto alto, 1 correntinha. 1 ponto alto, 1 correntinha, 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto. Aqui, eu tenho que ficar com 5 pontos separado com 1 correntinha. Ok? Então, agora, é só repetir. 1, 2, 3 correntinhas, aqui no ponto B, 1 ponto B, 1 ponto alto, 2 correntinhas e 1 ponto alto. Então, aqui, eu vou intercalar, 1 vez o ponto B, 1 vez o leque, 1 vez o ponto B, 1 vez o leque. Da mesma forma que eu começo, eu termino, ok? Então, agora, eu vou fazer a carreira 4. 1, 2, 3 correntinhas, vou virar. Aqui, nesse espaço, 1 ponto baixo, 3 correntinhas e no próximo espaço, 1 ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Então, aqui dentro do ponto B, 1 ponto alto, 2 correntinhas, 1 ponto alto, 2 correntinhas e 1 ponto alto. 3 correntinhas, então, aqui, ó, nesse espaço, 1 ponto baixo, 3 correntinhas, no próximo espaço, vou repetir, 1 ponto baixo, 3 correntinhas, no próximo espaço, 1 ponto baixo, 3 correntinhas. 2 correntinhas e aqui, novamente, mais um ponto baixo, tá? Então, agora, é só repetir, 1, 2, 3 correntinhas, aqui no ponto B, 1 ponto alto, 2 correntinhas, 1 ponto alto, 2 correntinhas e 1 ponto alto. E assim, eu vou. Então, aqui, para terminar, 1, 2, 3 correntinhas, aqui nesse espaço, 1 ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, aqui no espaço, 1 ponto baixo, tá? Agora, eu faço 1 correntinha, aí, eu conto 1, 2, aqui na terceira correntinha, meio ponto alto, ok? Então, a carreira 5, 1 correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, 1 ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, aqui na próxima argolinha, 1 ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Aqui nesse espaço, 1 ponto alto, 2 correntinhas e 1 ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aqui no próximo espaço, vou repetir 1 ponto B, 1 ponto alto, 2 correntinhas e 1 ponto alto, tá? Vai ficar assim, ó, ok? 1, 2, 3 correntinhas e aqui eu vou repetir 1 ponto baixo, 3 correntinhas, 1 ponto baixo na próxima argolinha, 3 correntinhas e 1 ponto baixo na argolinha, tá? 1, 2, 3 e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, ó, vou fazer aqui também, ok? Então, aqui para terminar, 1, 2, 3 correntinhas, aqui na argolinha, 1 ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, então aqui, olha só, eu vou pular uma correntinha, vou vir aqui na seguinte e faço 1 ponto baixo, ok? Então, agora eu vou fazer a carreira 6, 1, 2, 3, 4, 5, exatamente, carreira 6, 1, 2, 3 correntinhas, vou virar, vou vir aqui na argolinha, 1 ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, aqui dentro do ponto b, 1 ponto b, 1 ponto alto, 2 correntinhas, 1 ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, vou trabalhar aqui nesse espaço maior, tá? com um ponto alto duplo então aqui vou fazer com um ponto alto duplo 23 45 pontos altos duplos ok 3 correntinhas aqui no ponto ver mais uma vez um ponto ver um ponto alto duas correntes tinhas e um ponto alto uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo 3 correntinhas na argolinha um ponto baixo então agora é só repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui vou fazer aqui também